Estamos aqui com o Sr. John Stein, diretor de marketing dessa maravilha iDrive 360, Orlando Eye, incluindo o Madame Tusson Museu e o Orlando Sea Life. John Stein está hoje aqui, tem o privilégio de nos dar essa entrevista para o Faça as Malas, direto de Orlando, da International Drive. Convidando vocês todos para conhecer aqui esse lugar maravilhoso, que tem essa roda gigante maravilhosa, linda. É um passeio totalmente fora deste mundo. Ok, Sr. John Stein, feliz de ter você aqui com nós, com essa entrevista, para ter você aqui, pecar suas bolsas. Obrigado, estamos felizes de ter você aqui hoje. Obrigado. Podemos nos informar um pouco sobre toda essa atração, eu quero dizer, tipo, 3 em 1? Sim, absolutamente. Sim, Marcos, 3 em 1, porque nós temos quatro atrações muito únicas aqui, nós temos vários restaurantes muito únicas e também temos alguns shoppings muito únicos. Então, todos os 3 são 3 em 1, e nós gostamos de trabalhar com os visitantes. Esse complexo funciona muito bem para os visitantes, quando eles têm tempo, talvez um pouco de hora, talvez depois de um dia em grandes parques, como Disney World ou Universal, ou o dia que eles têm tempo, quando eles têm um pouco de hora. Então, esse complexo funciona muito bem para os 2 ou 3 ou 4 horas de tempo. De novo, você pode fazer essas atrações, cada atração é de cerca de 30 minutos a 1 hora. Dinheiro, lunch, breakfast em alguns restaurantes, e depois compra, então tudo funciona muito bem para todos os visitantes que vêm para Orlando. O primeiro Madame Tussauds é em uma área em Florida, não é? Sim, sim, nós somos muito fortuitos de que Madame Tussauds é um único para Florida, um único para Orlando, como todas essas atrações de outras atrações. Você não pode encontrar essas atrações em outro lugar em Central Florida. Só aqui? Sim, só aqui. Sim, só aqui. Sim, e o Sealife Aquarium Museum também tem alguma coisa para dizer sobre o Sealife Aquarium. Sim, o Sealife Aquarium é parte de um grupo de 40 aquários em todo o mundo que são desenvolvidos e operados por Merlin Entertainment. Merlin opera Sealife, eles operam a Madame Tussauds, e eles também operam a Orlando Eye. Então, novamente, você pode ir para o Sealife e ir para o Sealife em um ambiente muito imersivo, com toda essa unidade de marinha em torno de você, perto de você, perto de você e ao outro lado de você. É muito imersivo e muito engajoso. E a Madame Tussauds, of course, é muito famosa. E a Madame Tussauds, nós temos cerca de 70 personagens em um lugar. 70? 70 personagens em um lugar em um lugar. Então, novamente, é mais uma hora para ir para a Madame Tussauds e para o Sealife Aquarium. E a quanto tempo é a roda? A Orlando Eye? Sim, a Orlando Eye é uma experiência de 30 minutos, porque... 30 minutos? Sim, nós queremos as pessoas que possam ser expostos para uma 5-minutada 4D film, onde eles usam especial para a 3D. Eles também têm a chance de ter a chance de... Sim, e eu gosto de dizer que é o único lugar em Orlando onde você pode ver todas as atraccions em apenas 20 minutos, 20 minutos, sim, 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 sim. Tudo em uma vez. Tudo em uma vez, sim, sim. Então, Sr. John Stein, muito obrigado por essa entrevista. É um ticket para os três, só para você. Sim, você pode comprar um ticket para todas as três atraccions, e o Skeletons, a terceira atraccion, você pode comprar essa separada, mas sim, um ticket para todas as três, ou para os títulos individuais, o que funciona melhor para você. Obrigado. Por favor, venha aqui, e nós queremos que você goste de gostar de Orlando, goste de gostar de I Drive 360. Obrigado.